Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu. Ó, foi. Let's get it, boys. Ó, um grito, vai dar na Riven Luzi. Lembrando que o Mark vai testar a Riven... Letalidade, mano. É, eu falei pra galera. Solta o precioso, minha galera. Tá liberado invadir agora? Ó o primezinho, o cold. O Markinho, ele tá de Ignite Ghost, então cuidado aí, viado. É, foi desse jeito mesmo que nós... Ele trocou, não foi não, foi Flash. Sério? Flash Ghost, ele tava com o Fantasma. Ah, ele trocou? Trocou, filho. Vamos aí, putzão. Nossa, eles me esclamaram aqui, viu? Você não arruma mais nada agora, eu acho. Wardzinha, será? Eita, porra. Olha o mapa novo, galera, se você liga ali em cima. Pô, só um borboleta. É nada, Rakinzeira. Markinho veio de patifaria, eu vim também. Olha que safado, hein? Caralho, o boneco dele naturalmente ganha do meu, véi? Ele tá de Ignite. Sorte que seu time é melhor, hein? Sorte que seu time é melhor, hein? Caralho! Safado! Olha o Britão, mano. Gostei, hein? Caralho, o Britão. Salvou, hein, mano? Monstro, é braço direito mesmo, né, Pete? Caralho, véi. Esse não é o Britão, véi. Deixa eu ver se eu consigo voltar ali, legal. Cura, 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 doutor. Cura, doutor. Tá caladinha, né, mano? O Britão foi quietinho, mano. Eu não esperava ele, não, véi. Ó. O Britão é assim. Ele faz as coisas na calada. E faz muito bem sempre. Tá ligado? Rolou com o Britão. Gostou, Britão? Uhum. E aí, Galinho? Deveu o meu irmão. É o quê? Vou ficar atrás em XP, né? Deu o meu irmão. Galinho, vai passando as impressões do boneco supi que eu vou fazer na próxima de supi também. Muito bacana. Nossa. Nossa. Bora, bora. Caralho. Calma, eu tenho que descobrir o que ele faz, mano. Calma, Pete. O Galinho tá sem mana aqui já, mano. Que isso? Como que eu recupero o mana com o bagulho? Eu falei, mano. Eu passava uma personalizadinha aí. É o W que recupera o mana? É o W, é o W. Hum, acho que aqui eu mamei. Apertando o... Nossa, ele errou. Tô no reto, né? É o W que eu vou apertar as continuas de graça. Ô, pão com ovo. Receba, mano. Ah, meu top liner é muito bom. Meu top liner é muito bom. Eu vejo a live do Dudu, mano. Toma. Boco fica aí, fica farmando. Nossa, perdi catapro ali. É foda, mano. Passou. Caramba, é muita coisa pra puxar. Essa skin é muito legalzinha aqui. Parece que eu tô jogando um pãozinho nele. Põe, chão. Põe, chão. Pá, de graça. Pô, no meio da galera aí, irmão. Preciso se informar, mano. Olha esses caras, velho. Ih, tá lascado... Pô, aqui, vem pra baixo. Pô, zinha, mano. O nome dele aqui, ó. Toma, you guy! Ele acabou lagado. O brutalizador tá forte, mano. Toma, porra, guy! Eu tenho essa ring, hein, hein? Esse lamp aqui tá lagado, pelo amor de Deus, hein? É 200 de ping, né, velho? Tá legal, campeão. 4-0. Vamos lá, ó. Tia Batizinha. Ô, e aí, Vieno? Você recomenda eu fazer a nova pra ele, velho? Pra Riven? O que você acha? Eu tô mesmo. Ó, o LOL tá recomendando a Raivosa, galera. Mas eu vou fazer a nova, porque... É porque lá... Estamos testando, né? Os caras tão muito... Vem, 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 vem. Muito... Como é que fala? É Squish que fala? Mas, de fato... De fato não é boa pra ele, não, Galinha. Ô, Vieno. A outra era melhor, velho. Ai, que dúvida, né? Rala, rala, Pete. Dá pra... Não, faz ela, faz ela. Você vai rasgar. Vou fazer, vou fazer. Mas eu preciso fazer um item pra curar depois, pra vocês ver qual. Sai fora, Olafomi. Tá. Brito, vou farmar Golem, Galinha. Eu vou aí, tá? Vixe, tô saindo, mano, hein? É? Se eu não tiver na Galinha, dá um BTP. Corre mesmo, fião. Fazida Profana e Cajado Divino? Caramba, qual que é o Cajado Divino? O meu. Galinha, que diga. Safado. O que que é útil desse Pitbull Pizer, aí, mano? É... Dá muito dano, Galinha. Olha o range dela aí e aperta o Rzinho. Aí ele dá dano depois, tá ligado? Brutalizer, vou fazer, pô. Pô, tô com a sensação, galera, de que essa Hydra voltou, mas ela tá, tipo, muito mais fraca do que era antes. Bota fé, véi. Dá bem, né? Tipo, bizarramente mais fraca, véi. É, vai dar aqui. Beleza, mano. Nível 6, agora esse cara tá fudido. Posso fazer esse Drake aqui, minha botlane? Uh, toma. Pode, Pit. Tá dominado, Pit. Que porra é essa no top? Mano, mudou muito. Olha isso aqui, véi. Mas eu tô sem smite. Daqui a pouco eu te mostro melhor. Ih! No! Ih, tá suave. Isso, Fale. Tchau, obrigado. Tá morto. Esse é o mapa novo, exato, galera. Esse é legítimo novo LoL 2, ó, mano. Dá uma olhada. Ô, já nasceu as minhoquinhas, hein, mano? Tem um Bírio de um funk aqui. Aqui, aqui. Aqui. Põe uma buzina aí, mano. Por favor, põe uma buzina. Tá parecendo aquele tinho que faz as buzinas com a boca, mano. Pô, deixa não, hein, Brito. Pra quebrage. Valeu, Vinicius. Obrigado pelo sub, meu lindo. Eu tô colando, Brito, eu tô colando. Sustenta, Brito, do jeito que dá. Pode ir, Brito. Pode ir, Brito. Pode ir, Brito. Pode ir, Brito. Nossa senhora. Vai nele, Brito, que cê mata. Ih, mata não. Ai, não teve o quê. Viu, Marcos. Não donou o parceiro. Nada, tamo aqui, ó. Vou cobrar. Matou o meu Britinho, é? Vou matar os três Verme. Que isso, mano? Os caras vêm jogar de boa, Galicão, mano. O otário, mano. Mata os Verme aí, ó. I know, I know, I know. O mapa do top tá gigante demais, hein? Colo do site dos itens, lolshop.gg. Ó, eu tô dando mais dano na torre, ó, galera. Por conta dos bichinhos que o Vienno fez ali, ó. Ó. Cada bichinho desse faz eu dar mais dano na torre. E caramba, é DPS, ó, mano. Tá vendo que fica comendo dano? Cara, ele gasta muita mana, velho. É, a mana do boneco é bizarro. Você pode apertar, Galicão, E, E. Que aí você vai ganhar, tipo, um buff da Nami na mão. Aí você cura, no seu auto-ataque, você cura mana, tá ligado? Top, top. É interessante pra você usar aí. Peguei a nova Hydra do Vienno. É, ele é um Splash da água. Sabe o que que tá me lembrando, galera? Esse Splash desse item, mano? Um campeão do Dota que se chamava Kunkka. Não sei se vocês já viram o Kunkka. O auto-ataque dele era mais ou menos nessa vibe de Splash de água, assim, ó. Desencanto tá dormindo, Pit. Ele vai casar, né, mano? Tô sonhando acordado já, mano. Olha o Pitbull. Kunkka Beludo? Calma, mano. Olha a visão que isso aqui vai dar. Ai, caraca. Tirei o escudo dele, hein. Tirei nada. Que isso? O dano do ativo é medíocre, velho. Do itenzinho aqui. Que porra é essa? Passaram... O lambreta em nós. Deixa eu ver se eu vim pulo isso aqui. Mais ou menos. Tá perdendo o farm aí, amigão. Caralho, me sentiu o sursiquitão aqui, velho. Dale, porra. Jogo muito. Caralho. Toma, receba. Beleza. Maravilha. Mano, que se lasca que eu vou pôr a cara de Pitbull aqui. Ah, sabia, velho. O mapa tava mó escuro. Aí, ó. Clipo aí, galera. Eu imitando o susquitão ali. Vamos ver o que que vira. Que bagulho dele, Britão. E agora, hein, mano? Vamos ver. Tem eclipse que é interessante. Tem o cutelo. Caramba, a DD mudou, hein, velho. DD? Tá mudadão mesmo. Ele vai casar, né, mano? E aí, mano? Parece que eu tô no look. Que eles jogavam a Dota, jogava, galera. Jogava a Dota 1, tá ligado? Nossa, me lasquei aqui, DD. Live do Dudu. Olha lá. Nossa, eu pudei no negócio. Tá ralado, tá ralado. Tá ralado. A gente chegou pra resolver, vem. A gente chegou pra resolver. Ah, esse Xiao aqui é coitado. Ele não peita mais, não, viu, velho? Tá morto, tá morto. Você vai mais? Vamos, galera. Eu tenho até... 13 horas no máximo pra tá jogando, velho. Estourando. Caraca, eu nem 13 horas ainda. E esse mid aí? Vamos cobrar, mano? Nossa, a RAR não sai do mid. Opa! Chegando, ó. Pode vir, pode vir. Help! I need somebody. Nossa! Assustei? Vai, Britão. Nem assiste. Tá ligado, Vitor. Rapaziada, vamos ficar prontos pra pegar os três mosquitos. Os vermin. Verdade, vai nascer agora, hein? Ó, ó o foco. Mas tem um minuto pra pegar a parada. Ixi, que eu tô trollando aqui no Drake? É o surquite? É o surquite? É o surquite? Receba. Que isso? Que que é isso, velho? É o maior bondão que vem junto, mano. Dá o maior gold, velho. Vamos pegar a parada aqui. Vamos o bot lá, Vivi? O que acha o da Tiamat ter voltado? Mano, é nostálgico, tá ligado? A ideia da Riot foi essa, 100%. E aí, bora? Ainda mais fazer o Brutalizer voltar também, mano. Eles querem dar a sensação nostálgica de volta nos jogadores. Aí é pra trazer os players antigos de volta. Eu falaria que o plano é esse. Tá chegando aí, hein? Dá pra stunar esses bichos? Eles não tomam, né? Ô, e o Kai tá vindo, hein, mano? Se tiver smite, smita. O smite tá formando bot aqui. Nossa, ele tá... É memo. Beleza? Calma, bonitão. Ô, pegamos seis. A gente fica muito pica no jogo agora? Ô, você fez canivete, né? Eu vou fazer... Receba! Aê, ó. Toma. Beleza. Ô... Ô... Como que o Yu-Kai pegou o Mestre e ninguém sabe? Que isso, Vieno? Tá farpuda, hein, irmão? Que isso, Vieno? Chamou de Alex. Ó, foi, cara. Ó as graças dos caras, mano. Alex. Já teve atualização? Ainda não. Esse aqui é o PBE, né? E aí, cara? O que você achou do boneco sup, véi? Honestamente, eu não entendi as três primeiras kills dele. Imagina as dez, mano. Caramba, véi. Ele só tá apertando uma, desde o level 1. É que tá sem descrição, tá ligado? Vou tentar te passar o aval, Galinho. Enquanto você apertar QQ, vai sair uma bolinha de fogo que vai dar um daninho reto. Se você apertar QW, é a sua skill com maior range. Acho que a mais que você vai curtir usar é o QW. Enquanto você nascer, olha o range do QW. Dá uma telada. Aí, ó. Você viu a distância? Aí aqui cai um big dano nos caras. O QE é bom pra limpar o wave. Você vai ver que vai sair um bagulho no chão, aí ele vai explodir. É tipo aquela skill do Vel'cos. Use aí pra você ver o QE. Ó, tá vendo? É igual a skill do Vel'cos. Agora o W, se você apertar WQ, você vai ganhar move speed. WW, você vai dar shield. WE é o bagulho de recuperar mana. Vai apertando aí que você pega. Sabe que entendeu mesmo? Eu falei bem explicadinho. Entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi mesmo. É verdade. Esperar você fazer a play-tip com o E. Tinha que deixar o Mark fazer um V5, mano. Tá ligado? Agora o seu E, o Galinho. O seu EQ dá fear. O seu EW dá visão em raíza. E o seu EE dá uma puxadinha. Tipo a mão do Mordecaiser. Só que é tipo conjunta. É duas, tá ligado? Pode crer. Quase. O boneco faz de tudo e mais um pouco. Mano, é bizonho o boneco. Completinho. Opa, Yukai. Receba. E a ult dele, mano. Vamos lá. E a ult dele é E do 7. Perfeito. O EE é o E do 7. Parece ser muito roubado, galera. Mas é difícil fazer tudo isso em game, tá ligado? Ó o novo Arauto, galera. O que ele parece, hein, mano? Uma pulga gigante. Tá mais bonito, hein, mano? Esse inseto. A ult dele, você acerta um bagulho no cara que fica teleguiando nele e depois explode e dá um baita dano. É isso, tá ligado? Perceba. Ô, folgado. Tá ligado, né? Isso aí, Galinho. Isso aí, Galinho. Vamos lá, rumo lá. Acertei ult no cara e me lasquei. Na real, velho. Eu vou dar B e vou bot. Vamos lá. A distância, olha a distância. Aqui, 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 aqui. Que linguiçeta. Marquinha chegou. Marquinha resolve. Resolve pra nós, Marquinha. Vamos ver se eu resolvo mesmo. Também foi o maior dano aqui já, mano. Vai lá, Dudu. Uh, Si, receba. Curei. Ai, mas aí eu morri. Quero fazer algo legal com vocês agora. Vamos todo mundo no bot e eu vou entrar no Arauto. Let's go. Let's get it. Vamos do Nilce. Aralto ainda dança no Nexus? Pô, acredito que sim, mano. Mas tá mais difícil de fazer isso, porque agora só tem um Arauto, tá ligado, velho? Vê se não bate dessa vez. Exato, velho. Eu acho que eu vou usar ele a partir da T2 aqui. Eu vou usar ele a volta, mano. Aí tá furacão. Vou colar, vou colar. Mano, que se lasque, que se lasque. Se liga, velho. Vou dar pra entrar mais de um? Não, não, não. Não dá, não dá, não dá. Só um. Ó. Mano, o que que é isso, irmão? De má vontade. Caralho, isso é muito ruim no toque, velho. Mano, olha na live, velho. Que prazer, mano. Você é muito braço, mano. A Toei caiu, velho. O foda é que a Toei caiu, velho. Era pra cabeçar nela. Você é muito bração, mano. Valeu, system. Obrigado todos os quatro meses, meu lindo. Deixa cabecear, velho. Ela vai matar aqui. Não, deixa cabecear, deixa cabecear. Os caras tem que deixar cabecear. Nossa, você se mata. Vamos lá, Desi. Aqui o foco é levar, Toei. Vem cá, vem cá, vem cá. Alguém me ajuda a levar, Toei. Vai, 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 vai. Entra, entra. Não consigo, viado. Onde eu recebi de um salve para cada vez que tenho de subir. Posso começar? Queria um salve duplo e capaz ao combate com o salve da visita. Ah! Baixa legal, baixa legal, baixa legal, baixa legal, baixa legal. Baixa que serão muitas pessoas. Tem que ajudar lá. Entra, entra. Aê, caralho. Por que eu fiz isso? Eu não sei o porquê. Contra a mão, Marquinha. Contra a mão. Mano, não foi de propósito, velho. Calma que eu fiz a cur... Cara. Cara, vocês viram o meu mouse, galera? Vocês viram o meu mouse, velho? Pera aí. Não é no mouse, pô. É no teclado que dirigir ele WSB. E ele não cabeceia, cara. Depois de que ele é parado, cara. Pera aí. Nossa. Eu vou embora, viado. Ô, ajuda aqui. Talvez se eu curar no rio aqui, vamos ver. Pera aí. É até como dirigir. 15 moios, 15 moios, 15 suquinho, 15 suquinho. Tá descendo o Zed aí. 15 moios, 15 suquinho. Pera aí. Mano, tá ruim, hein, Viena? Eu queria sair, viado. Mas se ele estrolar, velho, eu faço o Dudu play aqui, ó. Uh, caramba. Tá mesmo. Você fazer o Dudu play, eu luto. Então, vem. Escolhe o Dudu ou o Suskit. Escolhe. Vai, vai, vai. Vai ter que ser o Suskitão, velho. Vou sair daqui. Bora, bora. Ô, base, ô, base. Obrigado, hein, Baila. O Baila mandou 37 meses de sub. Ele pediu apenas 37 salves, velho. Vai chupar um piqui, ô, Baila. Um piquizudo. Valeu, hein, não. Vai, tá no piqui, diga-se. Vai lá. Dream... Eu vi os pombinhos aqui, ó. Saiu o pombinho, não sei de onde. Essa Hydra ia ser ruim. Só dá mais dano em quem tá com vida baixa. A raivosa tá melhor. Concordo. Ah, é isso que essa Hydra faz, então, velho. E é vida... Ô, mais dano em quem tá com vida baixa, né? Nossa, por isso que eu dei dano na Camila, na pernada. Carmila. É isso mesmo. Valeu, Kezadan. Obrigado pelo sub, meu lindo. Calma aí, bobão. O time dele está... Sem massagem, fio. Folgado, tá folgado. Tá diferente, mano. Quer lutar, mano? Eu não sei se eu vou pra cima. Pode ir, mano. Vai ter fome. 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 Vambora. Ó o Olaf, ó o Olaf. Já cacetei ele, pô. Olha a Disney. Aí já desistiram, já. É o fim, não para, não. Vou parar, não, velho. Vou dar o pulo do susquitão. Sim, receba. Aqui, ó. Matei, matei a Kaisa. Será? Tá útil, tá vendo? Ó o Galinho no shield. Ah, não. É do Galinho. Mata, mata. O Galinho tá pegando os esquemas ali. Chupei ele. Caralho, eu fui explodidão. Boa, matou? Caramba, vai morrer ninguém aí? Ai, o moleque deu o tribo e vai embora. Boa. Matei. Quase que eu revolta, né, mano? Ai, ele tinha sombra. Quase, Viena. Caralho, o quadra kill do Yu. Tá vendo, Viena? Você foi falar do Yu cai lá, mano? Ficou pro puto. Ficou puto, filho. Seu burro! Burro! Seu idiota! Eu adorei esse aqui, ó. Uai, cadê? Qual que é esse aqui? Boa tarde aí, ô bando de calabresos. Só de boa aí, cagastroncos. Ah, o Toninho, a galera já cansou do Toninho, né, mano? Se pá, véi. Cansou, mano. Internet reciclou, né? Nossa, ele foi no podipal, os caras ficam bravos, viu? Ele nem apa... Por que que ficaram bravos? Ah, falando que ia ser... Ah, a galera do Twitter, né? Falando que ia ser engraçado, que não sei o que, forçado. Ô, louco, os caras ficam bravos mesmo. Humor, né, ter o top. Tem esses aí, né? Ai, meu Deus do céu. Acho que não tem nada mais gostoso que saber rir de qualquer coisa, né? A dádiva. É. Galera, cês usam o Twitter lá do For You ou os que você segue, tá ligado, véi? Tô seguindo, mano. Tirei até a aba do For You. Os dois, véi. Caramba, eu só uso For You, véi. Eu não... Só uso For You, mano. Igual o TikTok. Igual o TikTok, tá ligado? Aqui também. Ó esse bobo aqui. Então, tipo, cês usam o For You, vai aparecer só os bagulho que cês não querem ver, pô. É não, cara. É, treina. Cê treina também. Aparece e te dá choquei do nada, é uns bagulho... É, a choquei e domina lá, mano. Isso é real. Nossa. E domina não, mano. Massou, né, tês? O meu tá precisando arrumar, então, véi. O seu é podre, viado. Papo Eto. Entrou só um segundinho lá, já me dá... É, sim. Pra você já ruim. É só, sei lá, véi, o que que aparece. Mas eu não consigo usar o seguindo mais. Mano, tô levando os bagulho aqui, véi. Ah, o Youkai voltou. Ah, tamo judiando de mim aqui, véi. Oh, o Youkai tá piquando o jogo, véi. Designa tá mais, tá? Não for? Ixi, tô roadaço pelo Lester. Fala, Gali, fala! Caralho, viado. Ele não para não, véi. Tá me castando aqui, véi. Eu já tô tudo lagado. Eu tô jogando o Liza. Não, o Liza cê faz tempo. Combinado com os amigos. Ô, Vaz. É que eu tô com 100 de ping. Vai ter Drake, hein. Ah, nois. Que itens estão esses novos? Mano, essa aí... O foda é que não dá pra saber o nome, tá ligado, véi? Olha lá o nome do item. Item 6698Name. Que isso, cara. O cara me matou em uma chupada. O L2 tá chegando, viu, paizão. Isso rende fácil, irmão. E brigado pelos cinco base. Um mono mal usando o agulho, véi. Que isso? Tira esse... Tira! Tira os... Vai ter Drake pra nós, família? Ele tá deixando os caras fortão enquanto o Mark Teta é carregado, ó. Mark Teta é carregado, tá parando de angulo. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vai, Suskit. Vai, Suskit. Vai, Suskit. Vai, Suskitão. Caralho, caralho. Eu liguei muito. Ai, caralho. Vai, Suskit. Caralho, Suskitão. Ajuda! Sim, recebe... Ai, quase que eu dou um shield, véi. Vai pra caverna, vai pra caverna, vai pra caverna, vai pra caverna. Valeu, suco de fruta. Dois meses, pai. Isso aqui foi dança da morte, viu, galera. O cara tá morto, o cara tá morto, o cara tá morto. Se eu tivesse com a Hydra do Life Steel, eu não teria morrido, viu, véi. Essa aqui, ó. Mas é roubado, véi. Roubado, roubado. Tomei muito dano mágico? Não. Será que eu faço uma... Acho que eu posso fazer uma GAzinha. Pô, esse sigilo de aço é legal, hein, mano. Esse item da armadura, véi. Ah, que isso, mano. Vai fazer a GA ficar menos merda, assim, ó. Coupa geral, hein. Vixi. Vai, Britão. Vira fudanix, se lasque. Aí, ó. Bora, 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 bora. Isso aí é o nome da variável que representa o nome do item. Sabe como eu sei disso? A Alura. Isso mesmo. A Alura me ensinou isso. Brabo, Genzy. Você fez a imersão dev, né, dog? E começou a Black Friday da Alura, hein, mano. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa eu pular esse aqui e aprontar. Será que ele vem até aqui? Na hora. Obrigado, hein, Dias. Oito meses de sub, paizão. Será que eu pego esse rapaz? Vai esse aqui mesmo. Sim. Pera. Oh, Riven é forte, né, mano? É sua, né, Pitbull? Tá com doito kills, irmão. É verdade, aí não tem como. Caramba, mano. Mas a sua tá forte, mano. Fez o teu medalhão. Valeu, hein, paizão. Bom dia, bom dia. Felizade do Marquinhos, boa viagem. O cara tá aí, fica farmando, mano, olha lá. Valeu pelos vídeos aí, filha. Curtiu no CG lá, Marquinhos? Forte, né, mano? Mas eu vou fazer SGA com ele, pô. Esperi aqui. Quer dizer, me fala as vantagens da Tiamat. Ah, é o ativo, mano. E limpar o Wave. É isso, tá ligado? Eita, Britão. Vamos ajudar o Britão. Nice. Deixa eu mostrar o embassado, hein. Nossa, calma. Ajuda, 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 ajuda. Ah, fuck. Putz, não tinha ninguém. Era só nós, né, velho? A galera tava do outro lado. Galera, você entendeu um pouco dos botão do boneco ou não? Ah, entendi. Já tô dominando, já, mano. Não é tão difícil quanto parece, não. É, tá ligado? Não é tão difícil quanto parece, aí. Já viu o que apertar U faz? Ah, aperta U, família. Ah, nem fudendo. Caralho. Soqueta 3D, mano. Nós tava querendo saber, mano. Boa, garoto. Você mata, hein, Galinho. Você mata, Galinho. Só acertar os botão, mano. Ó, acertou a ult, vai dar muito dano. Ah, mano, olha se o Kai sem graça. Que que é, Galinho? Que que é, Galinho? Boa. Não precisa, filho. Tô dominando esse boneco de merda. Vai, Galinho, vai, Galinho. Bora ralar aqui, ó. Ó, move speed pra ralar. Free nil, Galinho. E que? Deixar os dois ali, ó. Uuuuh. Uuuuh. Valeu, Pitch. Mas quem sabe você tem um dock com todas as infos que está no PBE da nova temporada? Mano, lá no site do LoL, pô. Tem um videozinho que a Riot soltou também. Vamos de alma e baron depois, ó. Esburna. O que os caras estão fazendo aqui, folgadinho? Puta merda, cai de boca no bambu, velho. Sabe o que você vai ter que fazer, Pitch? Ah. Aquele item roxinho, ó lá, mano. Que é o escudo da Morgana fixo. Vendo, vendo, vendo. Vem para, vem para. É mesmo, gente. Ou o pior que vocês podem ir lá mesmo, hein, velho. Lá no... Dragão vai nascer, tá ligado? Se liga no dragão, ó. Se liga no dragão. Bora, bora, dragão. Tem mais o quê de botão além do U? Pô. Só sei o U, mano. Se alguém souber um novo? Será, família? Malpite? Eu achei bonita essas animações do novo baron em Aralto aí, ó, velho. Ficou meio medonho, velho. Olha o tanto de mão que o boneco tem aí. Boa, galera. M e D? Ó, aperta D aí, Desicca. Animação nova, ó. Deixei o Lester de xereca, família. Eu acho que eu tava com o mouse pra lá. Caralho. Essa puta, mano. O que ele falou aqui? Não. Saímos de baron em nenhum, pelo menos, tá bom, né? Aí, aí. Oh, não. Ah, não olhei o fumar do... Ah, o fumar do da bot lane tá a mesma coisa, né, velho? Lantra, mano. Tô pica agora, hein, velho? Bora. Ô, Tiamat e Mutralizador, esses foram os únicos itens antigos? Que voltou, velho? Faltou sabe qual, velho? É... Esqueci o nome do item. Eu acho que... Eu não sei se era DFG, velho. Um item de mago das antigas, velho. Gunblade? Não, era um que fazia passar Endra, mano. Se ativava e dava o dobro do... Isso, velho. Acho que era DFG, mesmo. Leblanc também fazia, né? Será que pulou essa parede? Close. O Kai tá muito forte, viu? Boa, ué. Esse engage foi pica. Ah, eu vou atrás. Na real... É penta, é penta, é penta. É penta, tá? Aí é penta. Eu tô vendo penta. Eu tô vendo muito penta. Gudo, Gudo. Bora, bora, bora. Caralho, penta. Busca o penta, busca o penta. Dá uma fumaça aí, Vieno. Põe a buzina, buzina, buzina. Põe a buzina, põe a buzina. Que isso? Guarda, guarda. Dá o penta. Não dá tempo. Dá o penta aqui, safado. Ah, eu vou buscar ele. Dá o zinho. Ih, não é penta, né, mano? Ah, não é penta. Penta, mano. Penta, penta. Ace. Penta a moral. Toma. O Vieno matou um, né? Não, não. Não, não. Acabou o tempo, pô. Vai botar inib, infelizmente, hein, véi. Ixi, não vai dar tempo de GG? Acho que se pá dá. Vamos ver. Dá, dá certo. Galera, antes de acabar, vai, vai. Vai apertar um no três, hein? Um, dois, três. Equipes super poderosas. Aí, ó. Uai. Ah, moleque. Aí, ó. Nós de amigo ou não é, pô? Torre. Caralho, o pau tá atorando. Ajuda aí, ajuda aí. Uh, é vocês. É vocês. Ah, mano, o cara tem útil, piz. Valeu pelo sub, batata. Boa, ganhou. Tá bom. Tá bom. Ô, mais uma. Rapidão, voando. Bora. Já manda nick aí. É, vou testar ele sup, mano. Bora. É, viu o rendimento do dogão aqui, né? Viu o que dá pra fazer. Falei pra você. Foi baú, foi baú. Deixa eu ver o daninho da galera. Não posso treinar. O deles foi sup também, ó. Não posso treinar. Não posso treinar.